que gosto de brincar. Eu sou um ratinho que eu vou subir a escadinha. Olha, Miguel, olha aqui a escadinha do ratinho, olha. Olha, Miguel, que legal a escadinha do ratinho. Vermelho. Que cor é essa aqui? Que cor? Fala pra tia Érica. Que cor que é essa? Vermelho. E essa aqui? Amarelo. E essa aqui? Verde. Então olha as notas aqui no teclado, ó. E aí o gatinho gostava de cantar assim. Dó, ré, mi. Canta. Muito bem, ratinho.